Olá, meu nome é Janaína Carrion Vicker e eu sou curadora do Museu de Ciências Naturais da URGS, o Mocim, localizado em Embé, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Embora o Mocim tenha exposições desde 1983, ele não possuía acervo próprio, ele apenas exibia peças emprestadas por outros setores da universidade e por outras instituições. Foi somente em 2011 que o Mocim passou a ter a sua primeira coleção científica e atualmente nós contamos com cinco coleções científicas zoológicas com materiais provenientes principalmente da região costeira e marinha do Rio Grande do Sul. Entre essas coleções estão a coleção de mamíferos, a de répteis e anfíbios, de aves, de poríferos e de moluscos. Os principais objetivos do Mocim são preservar a biodiversidade do litoral do Rio Grande do Sul, realizar e dar suporte para pesquisas sobre biologia, ecologia, história natural e genética dos espécimes depositados no acervo e também comunicar esse acervo para a população em geral. A coleção ornitológica, ou seja, a de aves, foi a primeira a ser criada e devido ao fato de o museu se localizar no litoral, a maior parte das peças tombadas é de aves costeiras e marinhas. Inclusive, nós temos tombado nessa coleção o primeiro registro documentado para o Brasil do albatroz de cabeça branca. A coleção malacológica, ou seja, de moluscos, foi doada em 2012 para o Mocim, por uma professora aposentada do Departamento de Zoologia da URGS. Essa coleção tem mais de 3 mil lotes e conta com espécimes coletados em diversos países da América do Sul e dos Estados Unidos. A coleção mastozoológica, ou seja, de mamíferos, apesar de ser uma das mais recentes, já tem mais de 200 espécimes tombados, inclusive o único exemplar de foca de wedel registrado para o litoral brasileiro. Apesar de recentes, as coleções do Mocim já possuem uma grande amostra da biodiversidade do nosso litoral e servem como fontes permanentes de informação e de conhecimento daquilo que ainda não foi descoberto. Música 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 Música